Olá, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda da Cidade começa agora. Eu sou Ozeias Farias e essa é a sua casa do jornalismo. Fiquem conosco. Estamos ao vivo no nosso canal no YouTube e na TV Sim Canal 16 para todo o estado do Espírito Santo. Fiquem conosco. Notícias que você vai ouvir aqui não são as melhores de se dar, não. Eu não gostaria, mas importantes de ficar sabendo. E principalmente porque a cidade de Linhares continua registrando muitos casos de homicídios. Eu não sei se a nossa produção, produção tudo bem? Bem-vindos mais uma vez, colocou aí o número de homicídios registrados no ano comparando com o ano passado. Calma, a polícia não gosta muito dessa comparação, porque existe uma série histórica e nós sabemos disso. Mas em relação ao ano passado, o mês de outubro já revelou. O número até agora registrado de homicídios já é maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. E atento a esse caso aí, que foi registrado ontem no Morro do Cristo, aqui no bairro Santa Cruz, a nossa comunidade querida do bairro Santa Cruz. Se eu não estou enganado, o último homicídio aconteceu praticamente na porta de uma igreja evangélica. É isso que eu estou vendo, produção? É isso aí mesmo, né? O homicídio aconteceu, olha a placa ali, aconteceu quase que na porta de uma igreja evangélica. Logo na entrada, olha isso aí, e os populares lá, obviamente, lamentando a morte de mais um jovem de 17 anos de idade. Se a gente pegar todas as vítimas registradas em Linhares, a gente vai ver que a maioria jovens na idade de 15, 16, 17, até 24 anos. A polícia militar uma vez esteve aqui no programa Ronda da Cidade e ela já disse isso. Os jovens que entram para o tráfico de drogas não têm passado dos 24 anos. E é uma grande realidade. O que a gente está mostrando aí é verdade. Os jovens que têm entrado para o mundo do crime não têm passado. Aqui na cidade, dos 24 para 25, não sabem, nunca vão saber, obviamente, o que é completar 30 anos de idade. Então fica a dica, né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi com quem tu és. E a polícia fazendo o trabalho dela de registrar, para não virar apenas número. Daqui a pouco, a polícia militar, ela já falou acerca desse caso, a polícia civil segue investigando, e eu estou falando do homicídio de número 62. No ano passado, nós registramos 61 casos. É assim que começa o programa de hoje, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Que pena que o programa Ronda da Cidade comece dando notícias assim. Eu gostaria de falar só de coisa boa. Tem coisa boa, calma aí que eu vou trazer. Agora, infelizmente, são muitos casos de homicídios registrados, principalmente, foco no ano de 2023. Ó, interaja conosco através das redes sociais. O número que vai aparecer aqui na sua tela é o nosso número de WhatsApp. Agora há pouco eu estava atendendo, inclusive, um morador que falou a respeito dos semáforos não sincronizados aqui no município de Linhares. Ele falou da Rufino de Carvalho. Eu vou mostrar já já o que disse o morador. E ele participou através desse número que apareceu aqui na sua tela. Interaja conosco. Aliás, estamos ao vivo também na TV Sim, canal 16. Nosso canal no YouTube. Vai pra lá. Pode interagir conosco também. Youtube.com.br TV Sim Linhares. Nos acompanha. Deixa eu falar de um novo empreendimento que chegou aqui para o município linharense. Loja Dragão Móveis, que está no centro comercial Gaivotas, gerou um novo empreendimento. É, Dragão Colchões Estofados. Olha aí, ó. Dragão Colchões Estofados. Está marcada uma grande festa para a criançada. Eu fui antes lá, não é? Porque eu tenho que chegar aqui para estar pronto para o programa Ronda da Cidade. E aí já tinha movimento, ó. O povo vão chegando, procurando ver um pouco mais da loja aqui. Ainda não estava aberta, hein? Ainda não estava. E o povo atendeu o recado. Olha aí, muita gente esperando a loja abrir para a inauguração. A inauguração já começou, já está em andamento, desde as 10 horas da manhã, indo até as 8 da noite. Atenção, pais. Vai ter o robô, o Transformers, muita coisa para criança e colchões e estofados. Se você está precisando agora, o Gaivotas, esse centro comercial bonitão que eu estou mostrando aí, tem uma loja que é referência nisso. Loja de colchões e estofados. Tá bom, gente? Já está entregue oficialmente para a comunidade aí do Linhares 5, São José, o próprio Gaivotas, esse centro comercial Gaivotas que cresceu muito. Tem de tudo aí. Agora, uma loja que é colchão e também estofados. Vai lá. Hoje é um dia inteiro de promoções e muita festa. Leve a sua criança. Vai valer a pena. A polícia prendeu uma mulher que matou o próprio marido na cidade de Linhares e eu tenho agora essas informações. Essa mulher estava pronta para embarcar numa agência que vende passagens no centro da cidade. Muita gente chama de rodoviária, mas, infelizmente, nós ainda não temos rodoviária. Mas é uma agência que vende passagens. A mulher que aparece na tela está devidamente identificada. Ela matou Claudiano Menezes Menini. O prenome dela é Regiane. Regiane Siqueira Leite. O setor de inteligência recebeu informações de que Regiane estava pronta para embarcar para um outro município. E aí, setor de inteligência da polícia militar vai para a agência que vende passagens no centro da cidade. E aí encontrou, sim, Regiane. Ela estava na governador Lindenberg. Segue, portanto, a vítima dela, Claudiano Menezes Menini, de 31 anos, que também apareceu aí na tela. Ele estava em casa. Entraram no entreveiro, ali no quilômetro 162, quando o Regiane pega uma faca, se apossa de uma faca e disfere vários golpes na vítima. É mais um caso já finalizado de homicídio. Se de um lado nós temos muitos homicídios, do outro lado nós temos aqui um número bem bom de elucidações. E é isso que também a gente precisa dizer. O bom trabalho da polícia também está sendo realizado. Homicídio elucidado. Tem mais um para a polícia elucidar. Jovem de 17 anos é assassinado no bairro Santa Cruz. Luana Santos tem informações. Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros durante a tarde de quarta-feira no bairro Santa Cruz, em Linhares. O assassinato aconteceu à luz do dia, na localidade conhecida como Morro do Cristo. De acordo com o boletim de ocorrência, o menor possuía registro criminal por posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas. Os autores fugiram e ainda não foram identificados. Ainda segundo algumas informações, o veículo que transportou os suspeitos pode ter sido o que foi roubado na tarde de quarta-feira na Lagoa do Testa. Com mais esse crime, Linhares chegou à marca dos 62 homicídios até o momento, superando o que foi registrado durante todo o ano de 2022, que fechou com 61. Comparado com os números da série histórica divulgado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, houve uma redução. Mas não é medido esforços para que esses números não voltem a se igualar ou até mesmo crescer. Pois é, caso violentíssimo. Agora, existem detalhes que já foram liberados. Coloca imagem de novo lá do Morro do Cristo, onde aconteceu esse caso de ontem. A polícia já tem investigações que avançaram depois do registro. Muitos moradores falaram com os investigadores da polícia. É óbvio que a gente não vai identificar aqui os moradores, a gente não faz isso. Mas a polícia já tem bem avançada essa investigação. Esse jovem estaria envolvido com a venda de entorpecentes. É o que mostra a investigação. É óbvio que ela tem que avançar um pouco mais. Mas o que tem agora a polícia é exatamente esse detalhe. Jovem que atende pelo apelido de Gordinho. Ele estava na rua Ademar Luispiana antes desse assassinato. Depois se desloca lá para o Morro do Cristo. Aí, homens desconhecidos disparam contra a vida dele. A polícia diz que já avançou bastante nessa investigação. Agora é esperar o desfecho. Tomara que tenha um desfecho de prisão daqueles que fizeram essa atrocidade assustando moradores aí do bairro Santa Cruz que estão acompanhando o programa Ronda da Cidade. É isso aí. Vou falar de coisa boa agora. Charles Veículos. Passe hoje no Charles Veículos no bairro Shell. Tem um Honda Civic, tem um Prisma e tem um HB20 esperando por você. E tem negócio, hein? Moto você pode envolver numa troca de veículos. Aquele veículo velho que você está querendo trocar por um novo. Olha aí, ó. Aparecendo na sua tela. E os respectivos telefones para você manter contato. Olha lá. 99614 4014 e 99590 8000. Pode ligar agora que tem negócio. Para Linhares e para todo o estado do Espírito Santo que me acompanha. Vai lá. Charles Veículos está no Ronda da Cidade. Intervalo comercial. Agora, antes, eu quero aquela imagem frontal que eu gosto sempre de usar aqui no programa Ronda para a gente saber da nossa querida meteorologia. Hoje, o serviço de meteorologia está prevendo... Como é que é? Ah, depois. A produção faz assim, ó. É uma roda girando, né? É depois. Então, tá. Mas a meteorologia está prevendo que podem acontecer pancadas de chuvas ocasionais. Eu vou mostrar. Eu vou fazer o que a minha produção está pedindo. Depois. Depois eu vou mostrar. Intervalo comercial. Já, já, outras notícias no Ronda da Cidade. Como aqui no programa Ronda da Cidade, promessa é dívida. Coloca a câmera frontal lá para o nosso morador de fora, daqui do município de Linhares, nos acompanhar. Olha aí, ó. Serviço de meteorologia dando uma informação importantíssima. Ontem, nós tivemos aqui temperatura de 32 graus com sensação térmica que chegou a 36. Calorão, hein? Muito abafado o clima por aqui. Hoje, neste momento, sensação térmica está chegando só a cerca de 29 graus. 29 graus agora, na cidade, com temperatura de 28. Olha como tem baixado, tem subido, sensação térmica. E isso aí, amigo, para quem está com a imunidade muito baixa, é um grande problema. Hoje, a previsão é de que ocorram pancadas de chuvas ocasionais. A gente vai continuar aqui acompanhando tudo da previsão do tempo, mas promessa por aqui, é dívida e a gente paga. A partir de hoje, você vai ouvir falar aqui da Água Azul Piscinas. É uma grande empresa, num grande empreendimento que está aqui no município de Linhares. E, ó, você que está me acompanhando, vai ouvir falar muito dessa empresa que hoje eu visitei. Temos uma parceria, muito obrigado pelo carinho. E por apostar nessa grande audiência, que é o programa Ronda da Cidade de Linhares para todo o estado. Olha só, tem piscinas de 2 a 10 metros. Sabe quanto de garantia? Tem 25 anos de garantia. E hoje, a gente fala muito da segurança das piscinas, não é? Tem filtro de areia para evitar aquele negócio de puxar o cabelo, não tem? Sugar o cabelo da pessoa. É segurança. Piscina tem que ter segurança. Tem produtos de manutenção, móveis para a área da piscina, que é uma área de lazer. E tudo isso e muito mais. Então, ó, para você que está na BR-101, passe na Água Azul Piscinas, que você vai ouvir muito falar aqui no programa Ronda da Cidade. Muito obrigado, mais uma vez, por apostarem nesta grande audiência. Teve uma ação, ou vai ter uma ação de solidariedade. O Grupo Formiguinhas vai realizar uma feira com o objetivo de arrecadar recursos. E o objetivo é arrecadar recursos para instituições filantrópicas. Além da pestalose, também vai ser beneficiado o Grupo Resgate, que desempenha um trabalho fundamental, importante, hein, Linhares? Vamos saber. Mulheres, mães, donas de casa, empresárias, trabalhadoras e, para além de tudo, voluntárias. Essas são as formiguinhas, que, como o próprio nome já sugere, executam um trabalho minucioso, ao mesmo tempo que muito grande. E essa ideia já estava vindo há um tempo, de montar alguma coisa assim em Linhares. E aí eu passei a ideia para duas amigas e elas abraçaram a causa. E cada uma, por sua vez, foi convidando outras, outras e outras. E hoje a gente é um grupo, assim, ativo, de umas 15 formigas ativas. E tem umas outras que são colaboradoras e tal, entendeu? Mas no Pega mesmo são umas 15, né, gente? Por aí. O altruísmo desse grupo de mulheres se consolida uma vez por ano, quando toda entregue e dedicação de um ano inteiro são apresentados para a população linharense na feira organizada por elas. O propósito do evento é arrecadar fundos para a Associação Pestalose. E por isso, os produtos são sempre vendidos com valores bem abaixo do mercado. A intenção é zerar o estoque, pois as vendas só ocorrerão novamente no ano seguinte. Na verdade, essa verba da feira, ela é destinada também a construções, né, que precisam ser feitas na Pestalose. Mas também nós precisamos muito, financeiramente falando, para o pagamento da folha. O pouquinho de tempo que eu tenho, eu corro lá, te faço um pouquinho, porque para mim é terapia e eu amo fazer isso. E também eu sei que estou ajudando, sabe, as entidades e isso é maravilhoso, é gratificante. Eu adoro fazer esse trabalho e eu penso que é muito bom mentalmente. E outras pessoas que estão no grupo relatam a mesma coisa, entendeu? O projeto, que começou durante a pandemia, se estendeu e criou raízes firmes na cidade. A feira desse ano, devido ao sucesso dos anos anteriores, vai conseguir doar o recurso não só para a Pestalose, como tradicionalmente faz, mas também, pela primeira vez, para o Grupo Resgate, uma comunidade que acolhe e cuida de dependentes químicos. Inclusive, a renda que a gente vai fazer a doação para o resgate vai ser destinada como uma prioridade para a construção da cozinha que nós estamos construindo. Há quatro anos, seus hobbies se reverteram em ajudar ao próximo. Elas não só dedicam seus dons e talentos, como a maior entrega aqui é o amor, que elas colocam em cada ponto que dão. E o tempo que elas dispõem para produzirem suas peças, ocupando suas mentes com criatividade, não sobrando tempo para a tristeza. Dividir o amor que a gente tem com o próximo, fazendo o que você gosta com amor, com dedicação, com comprometimento, isso faz muito bem para o coração e para a nossa alma. E faz mesmo. Nós, da imprensa, temos a que valorizar e divulgar esse tipo de trabalho, que tem o objetivo de ajudar as entidades filantrópicas aqui da região. É muito bom. Deixa eu atender meu povo agora, hein? Bom dia, Osés. Bom dia. Quem está mantendo contato comigo é o Guilherme... Não, não. É a Noemi, lá de Córrego Alegre, em Soretama. Gente, que audiência fantástica tem em Soretama. A Noemi está dizendo o seguinte, dá um toque aí, Osés, para passar o carro do lixo aqui na rua Guilherme de Oliveira Friane. Tem lixo lá. Então, olha, está dado o recado, viu? O pessoal lá da Prefeitura Municipal de Soretama sempre nos acompanha aqui. Está dado o recado. O morador está dizendo que o carro do lixo tem que passar lá para pegar o lixo. Ninguém merece ficar juntando o lixo. Tem um outro rapaz aqui que mandou mensagem para a gente e que eu quero fazer a observação que ele pontuou. Produção, tem um mapa aí. Coloca o mapa na tela. O Rafael, ele disse aqui, Eu sou o Rafael, um abraço para vocês. Sempre acompanho o programa Ronda da Cidade e estou em Linhares sempre. Olha o que ele está pontuando aí. Você está vendo em destaque a Rufino de Carvalho, que é a rua que corta BR-101. Aí ela vai para São Mateus, Avenida São Mateus, que é essa avenida que você faz o contorno, vai lá na Nicola Biancardo e volta para BR-101. Ocorre que o sinal aí da Rufino de Carvalho, para atravessar a BR, está tudo ok. Só que ele não está sincronizado com o sinal da frente, da bolinha amarela aí, que vai para a Nicola Biancardo, colégio estadual, para quem assim preferir. E aí o que acontece? Quando dá o sinal de pico, a fila fica grande. Os carros ficam em cima da BR-101. Rafael, muito bem lembrado, viu? Obrigado por nos dar um toque aqui. Essa informação vai chegar no setor de trânsito para as devidas tomadas e providência. Valeu? É por isso que nós divulgamos o nosso WhatsApp, 99622-4547. É para isso, para nos ajudar. Mais uma vez, muito obrigado, Rafael. Rede Descontão, coloca na tela. Vou chamar mais um intervalo comercial já, já. A Rede Descontão tem dois produtos fantásticos aqui para você. Aliás, comprar hoje. Vai lá na Avenida Capitão Zé Maria e aproveite polivitamínico de A a Z. R$ 49,99 é o preço de uma caixa, mas de presente você leva outra. E tem mais, tem emagrecedor. Atenção! O emagrecedor emagriu, R$ 89,00. É uma caixa. Se você levar duas, paga R$ 169,99. Vale a pena aproveitar. Mais um intervalo comercial. Volto daqui a pouco. Vamos até São Mateus. Essa importante região do Estado vai ser destaque no Ronda. Volto já. Vamos trazer informações aqui no programa Ronda da Cidade. Daqui a pouco eu vou atender mais telespectadores. Tem muita gente também de Rio Bananal, né? O povo lá de Rio Bananal cobrando. Fala também de Rio Bananal. Calma. Eu vou fazer isso já, já. Supermercado Chaves. Coloca na tela. Atenção! Hoje é dia de passar no Chaves e aproveitar. Hoje é a Quinta da Carne, aliás, não é? Quinta da Carne. Atenção! Quinta da Carne tem Mocotó na promoção. Tocinho Magro também entrou no combo de promoções. A paleta suína. Fígado, coxinha da asa. Olha o preço. Bacana, hein? Costela Bovina, R$ 14,99. Se der churrasco hoje, é no Chaves. Aproveite. Vai lá. Você que está acompanhando o programa Ronda da Cidade. Aliás, se é de fora e está passando por aqui, bairro Canivete, hein? Rua principal do bairro Canivete. Estou falando ao povo, cobrando. Bom dia. Sou a Crisio Rosa de Rio Bananal. Estou assistindo aqui o seu programa. Sou a Crisio. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí. Soretama, Rio Bananal, Linhares, Aracruz. São Mateus, muito obrigado pelo carinho de todos aí. Grande Vitória e Sul do Estado. Vamos lá até São Mateus. Essa importante região do Espírito Santo agora vai ser destaque conosco. Divide tela comigo. J. Barbosa, me conta tudo. Olá, José Asfarias, amigos de Linhares, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. Uma ponte de madeira que liga São Mateus a nativo de Barra Nova. Viu? Esta ponte, alguém colocou fogo na ponte, nos pranchões de madeira. Agora existe já uma investigação e também o vereador da região, junto com o presidente e diretor do DR. Eles estão trabalhando nesse sentido para que se dê uma condição melhor de transporte naquele trecho. Moradores da região do Nativo, Campo Grande e Uruçucuara, que usam com frequência a ponte que liga S-010 a essas comunidades, ficaram preocupados com o incêndio que atingiu os pranchões de madeira, que pode comprometer a segurança de quem passa por lá. Na manhã desta quarta-feira, o vereador Adesir de Sena, que mora na região, juntamente com a secretária de Agricultura do município e a representante da Associação de Moradores de Campo Grande, estiveram no local acompanhando a vistoria do DR. Eles acreditam que o incêndio tenha sido criminoso e o caso será levado para a esfera policial. Na última segunda-feira, o vereador Adesir de Sena já havia cobrado manutenção da ponte, que ultimamente vem sendo usada por uma empresa de exploração de petróleo para passagem de carretas. E os moradores alegam que o peso contribui para agravar o problema. O vereador cobrou que as empresas que usam a ponte sejam responsabilizadas para ajudar na manutenção até que as obras propostas pelo governo do Estado possam começar. De acordo com ele, o diretor-presidente do DR, José Eustáquio de Freitas, afirmou que o projeto de pavimentação da S-010 está sendo finalizado. Então, uma preocupação muito grande. Vocês viram ali que uma parte da ponte foi incendiada. Não se sabe quem foi nem como foi. Existe agora uma investigação neste sentido. A bem da verdade é que o trajeto ficou perigoso, principalmente para carros pesados. Muito bem, Anzezes. Este foi o nosso destaque de hoje aqui de São Mateus. A gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá. Valeu, Jota. Obrigado pelas informações. Dê um abraço sempre em todos os nossos colaboradores aí de São Mateus. Valeu. Como acontecem alguns incêndios estranhos, né? Ninguém acha quem foi que colocou fogo lá. Recentemente, nós recebemos essa imagem aqui. Coloca na tela. Região de regência. Esse fogo acabou sendo também constatado. Balneário de regência. E o fogo atingiu grandes proporções. É aquela história. Ninguém acha. Quem é que colocou o fogo lá? Acaba ninguém sabendo. Mas tem investigações para saber se o incêndio é criminoso. E a constatação aí me parece algo assim. Não tenho aqui a confirmação total. Mas me parece ser algo dessa ordem que nós estamos mostrando. Tem que botar ordem na cidade, né? O cara não pode chegar e colocar fogo em qualquer lugar. Chega num terreno e vai lá e coloca fogo. O que é isso? É um absurdo. Segue sendo investigado esse caso aí também. Esse caso é aqui do município de Linhares de alguns dias atrás. É isso aí. Abre uma câmera frontal agora aqui no programa Ronda da Cidade. Atenção, hein? Eu quero saber como está o trânsito. Polícia Rodoviária Federal já divulgou balanço da operação Nossa Senhora Aparecida e disse que o número de casos e acidentes, eles diminuíram, hein? Agora, tomara que diminua ainda mais. Esse não é o quilômetro 144. Tem lá 144? Se tiver, a gente vai colocar na tela agora. Promessa é dívida. A gente disse aqui que ia colocar, então vamos colocar. Aí, ó, isso, promessa que no Ronda da Cidade não fica pedra sob pedra. Trânsito muito tranquilo. A Polícia Rodoviária Federal já disse que as coisas funcionando normalmente sem a ocorrência de acidentes. Isso é bom. Tempo, então, de mostrar. Casa Nova, materiais de construção, mas é uma loja de grande variedade. Aliás, eu devo perguntar, você já conhece o Centro Comercial Gaivotas? A coisa está ficando bem animada no Centro Comercial Gaivotas. Tem várias lojas com vários segmentos. Vale a pena você ir fazer compras no Centro Comercial Gaivotas. E lá está Casa Nova, que é material de construção e tem uma grande variedade para você. Nem Goltar, amanhã, vai estar aqui no programa Ronda da Cidade e a gente vai conversar mais. Agora, você que é dona de casa, pode aproveitar aí para dar uma passadinha lá no Casa Nova, materiais de construção. Daqui a pouco, outras informações do Ronda. Não saia daí, voltamos já, já. Antes de sair daqui, eu preciso falar para a comunidade de Bagueira, viu, produção? Olha só, vou atender a Roseni. Ei, Roseni, tudo bem, minha querida? Ela está dizendo o seguinte, sou aqui de Bagueira, é muito triste o que aconteceu com esse jovem. Ela deve estar falando do caso do Gordinho, que morreu lá no Morro do Cristo. Me chamo Roseli, estou ligadinha no programa Ronda, não perco o programa de jeito nenhum. Sinta-se abraçada por esse apresentador. Tá bom, minha querida? Um abraço para todos de Bagueira. Central Bikes, hoje é dia de comprar uma bicicleta aro 29. Se você ainda está pensando se vai, se não vai, se compra ou se não compra, olha um monte aí, ó. Tem bicicletas para você dar de presente para a sua esposa, para a sua namorada, para o seu namorado. E, ó, aro 29. Vale a pena? Bairro Araçá. A Polícia do Estado do Espírito Santo apura fraude de cinco empresas, ou em cinco empresas, de papel higiênico, sabe? Papel toalha também. Tem fraude para tudo, né? Até em papel higiênico. A Juliana Morgado tem outras informações. Vamos saber. A Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, em conjunto com o Procon Estadual e o Instituto de Pesos e Medidas do Estado, realizou, nesta quarta, a segunda fase da operação para combater fraude na venda de papel toalha e papel higiênico comercializado em todo o Espírito Santo. Nesta segunda fase, foram fiscalizadas oito lojas em Vila Velha, Vitória e Serra. O Procon encontrou ainda uma quinta marca com indícios de irregularidades. Num laudo prévio que foi feito, a pedido da Delegacia do Consumidor, verificou-se que em pacotes de mil toalhas, por exemplo, havia 400, 480, 500 toalhas. Num rolo de papel higiênico de 500 metros, havia 230, 250, 280. Então, a diferença é muito grande. Todas as marcas foram apreendidas e retiradas do comércio. Amostras foram encaminhadas para novas análises. Esses produtos, eles são obrigatoriamente vendidos por metragem ou por quantidade. Eles não podem ser vendidos por peso, como alguns produtos apresentam. Apresentaram de forma errada. Então, o IPEM verificou todas essas questões, hoje, em campo, junto com o Procon e junto com a Delegacia do Consumidor. E, a partir daí, foi feita a apreensão dos produtos. Serão feitas novas análises, novos laudos, para que possamos munir a Delegacia do Consumidor de informações, para que todas as questões sejam levantadas e os responsáveis sejam penalizados. Os fabricantes serão investigados por estelionato e crimes contra a relação de consumo. Na primeira fase, em setembro, a Polícia Civil identificou quatro marcas que estavam sendo vendidas fora das especificações, com falhas na rotulagem que induziam o consumidor a erro ou fraude no tamanho ou quantidade. Pois é. Fraude para tudo, como eu já disse, não escapa nem papel higiênico. É um absurdo o negócio desse. Infelizmente, aconteceu. Mas, ainda bem que as autoridades estão atentas para investigar e que prenda os responsáveis. É isso aí. Deixa eu dar um recado aqui de DM Madeiras. DM Madeiras está com ótima promoção. Lá você encontra a porta mista de R$ 60, R$ 70 e R$ 80, por apenas R$ 250 à vista. E, ainda, você leva um jogo de dobradiças de brinde. Também tem porta laminada. Só R$ 149,90. Na DM Madeiras, você investe em peças que fazem a diferença e que valorizam o seu ambiente. DM Madeiras fica na Avenida Barão de Mão Jardim, no BNH. O telefone aparecendo na sua tela. É isso aí. Eu falei de um empreendimento que aposta agora na audiência do programa Ronda da Cidade, a partir de hoje. E, deixa eu mostrar mais uma vez, eu quero com áudio, viu? Tem um vídeo bem bacana mostrando piscinas. Eu estou falando aqui de Água Azul Piscinas, que fica na margem da BR-101, aqui no município de Linhares. Dá uma olhada só nesse vídeo. Vídeo convite para você dar uma passada por lá. Piscina de 5 metros completa e instalada na sua casa em 24 vezes de apenas R$ 560. Isso mesmo. Você só encontra aqui na Água Azul Piscinas de Linhares. Imagina você garantindo dias refrescantes em uma piscina como essa. Olha que água cristalina, quentinha, para você aproveitar os dias de verão com sua família e seus amigos. Se tá bom, então pula. Pulo mesmo. Não tem como resistir a uma piscina Água Azul. Tem que pular mesmo. Um beijo, tô aguardando vocês, hein? Tchau, tchau. Grande Mônica. Mônica vai aparecer mais vezes aqui no programa Ronda da Cidade. Ela pulou mesmo, rapaz. Piscina. Uma passada por lá, para você aproveitar essas ótimas condições. Com essa informação, eu vou finalizar o programa Ronda da Cidade de hoje. Tô indo para o rádio. Me acompanhe lá. Rádio 106.1. Eu tenho essas e outras informações. Grande abraço. Me acompanhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.